Vamos falar hoje desta aba que é importantíssima, Transform. As ferramentas de transformação, elas possuem esta aba separada, o que significa que você pode transformar linhas, superfícies e sólidos, unitariamente, grupos, conjuntos e grupos. Então, é uma aba extremamente essencial para o que nós fazemos. Você tem que fazer estas operações de transformação sem pensar, saber que você pode escalar a qualquer momento, pode mudar o tamanho, não pode ficar pensando, não, tem que dominar muito bem estas ferramentas. Agora, eu vou fazer BAT. Ah, eu estou fazendo primeiro a Lisa, daqui a pouquinho eu vou fazer a trabalhada. Vou fazer BAT. Mesma coisa, eu posso pegar daqui até aqui, e, viu que distorceu? Porque eu tenho que tomar o cuidado de pegar alinhado, porque ele vai aceitar fazer distorcido. MID. Pode fazer um ponto e deixar fixo. BAT. Vendo? Eu faço assim. E ele entorta para qualquer lado que eu quiser. Por isso que eu gosto de deixar POINT, porque o POINT a gente nunca erra. Aí tem as, o que você pode fazer. Simétrico. Yes. Simétrico. Ah, desculpa, para ser simétrico e yes, eu preciso pegar no meio. Aqui eu peguei na ponta, então não vai fazer diferença, ó. Está vendo que não fez diferença. Simétrico, estou aqui no PRIDE. Simétrico, yes ou no. É fazer os dois lados ao mesmo tempo. Rígido. Se fizer rígido, é tombar. Tem que falar, não, não quero rígido, porque eu quero que deforme. Preservar a estrutura, eu gosto, porque senão ele aumenta muito a malha. Vou fazer duas vezes. Aqui é sem infinito. E aqui simétrico. Ó, simétrico. Simétrico assim. Depois eu vou mostrar como fazer o anel, mas ó, você pode escolher ângulo. Então, se você escrever 360 graus, ele vai deixar fazer mais fechado, ó. Está vendo? Mais fechado. Daqui a pouco eu vou mostrar. Você pode escolher o ângulo que você quer entortar também. Vou fazer agora, daqui até aqui. Assim. E vou rotacionar. Se eu achar que não está ainda legal, eu venho aqui e torço mais. Posso torcer só a pontinha, entortar. Torcer não, que torcer é twist. Posso escrever só um pedacinho, ó. Não, não quero simétrico. Aí eu posso fazer um desenho. De um outro formato. Posso também em outra vista. Vou fazer simétrico que é. Se eu quero dar um mini abauladinho, ó. Viu? Como já ficou abaulado. Perceberam que eu entortei assim e assim. Quantos entortados quiser. Claro que a gente já fez o flow curva aqui várias vezes. Que também funciona. Funcionaria para fazer esse tipo de entortado. Mas, a ideia aqui é não usar essas ferramentas. Agora, eu vou fazer o famoso Aurelon Curve. Então, de uma forma muito rápida. Ó, você tem uma florzinha aí prontinha. Sem grande trabalho. Tá com medida, gente. Não tá sem medida, não. Aqui, você vai movimentando do jeito que você quiser. Lembrando que, se você está com o Record History ligado, trabalhando o objeto original, todos os outros serão modificados.